Olha pra cima, olha pra cima de mim aqui, ó. Olha pra cima, olha pra cima aí, a gente vai de novo. Davi, Davi, sai daqui, aqui é só pra descer, não é pra subir, não. A menininha fez essa glória aqui. Acabei nem filmando. Da Ego. Tá fazendo barulho na cabeça? Quer ir lá ver o prezado? Ui! Tá fazendo barulho na cabeça? 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 o 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